E aí Nani, mais uma edição do Pagode Chique aqui no Expresso e Casa Bombando não podia ser diferente, né? Com certeza, né? Pagode Chique já é tradição de Joinville, uma vez por mês a galera vem, a galera se reúne pra curtir o pagodinho no final do domingo. Sempre apoiando ali o namorado, ajudando nas listas lá, preparando tudo pra ser esse sucesso todo que é aqui o Pagode Chique, né Nani? Com certeza, né? Parceira do André sempre, as festas sempre bombando, do Night Mix e Freeway, é uma parceria que tá dando certo e que vai continuar por um bom tempo. E aí Tiaguinho, voltando pro Pagode, que beleza. Voltando, né? Estive conversando com o Otávio, tivemos aí um longo período participando dos programas de televisões aí do Ídolos, né? Então, após ter participado, agora retornei pra assumir o meu lugar, né? Aqui em Joinville, assumir o lugar vocal do Que Beleza. É um prazer imenso estar cantando sempre, né? Não posso parar nunca, né Douglas? Então, é uma coisa que eu sempre gostei, uma coisa que eu nunca vou parar de fazer, é mostrar o meu trabalho pro povo de Joinville, né? Eu notei que quando você saiu do Que Beleza, montaram até uma comunidade lá pra você, o pessoal sentiu falta, você no palco agitando a galera ali, principalmente a mulherada que admira o seu trabalho, a gente do Prué e The Night Mix que admira o seu trabalho. Mas conte um pouquinho o que foi essa passagem lá pelo Ídolos. Foi uma passagem, foi uma experiência muito boa, não tenho o que reclamar. Fui até uma fase dos jurados, que foi uma fase que eu recebi os três não, mas eu recebi um elogio bem legal deles, assim, do Rick Bonadio, da Luísa e do Marco, que o meu talento às vezes não é muito cantar, realmente eu não sou um super cantor, isso eu sempre... Mas o que eu faço no palco é o que dá a diferença. Então, foi dividir a experiência, conheci pessoas que têm talentos de sobra também, que ficaram pra trás, mas foi uma experiência muito legal, valeu a pena. E espero que, se tiver o ano que vem, eu vou estar lá de novo e o povo de Joinville e Bot TV, né? 2011, com o pé direito, segunda edição do Pagode Chica aqui no Expresso. É, segunda edição do ano, né? Mais uma vez aí, promete, o final tá começando agora, tá bombando, e eu acho que vai ser mais uma edição de sucesso, graças a Deus. Quais são as atrações que a galera tá curtindo hoje aqui no Expresso? Hoje, que beleza, né? E de Balneário Camboriú, destaque do Samba, um grupo que tá estourando aí. A gente tá trazendo pela segunda vez seguida também, porque o pessoal gostou muito na primeira, então a gente tá repetindo a dose hoje aí. O Pagode Chica sempre tá bombando, mulherada, presente, e o André arrasando com os pagodes dele, junto com o The Night Mix, o EI e companhias. Quanto tempo tu já acompanha as festas do The Night Mix? Tô na parceria com o André, faz dois anos já do Pagode Chica, já. Sempre ajudando no domingo, sábado, às vezes o Pagode na mão, ele tá parceria ajudando ele. E aí, Bino, Pagode Chica, casa bombando, e o DJ Bino não poderia ficar fora dessa festa, né? É, graças a Deus a gente tem uma parceria forte com o André do The Night Mix, com você também, né? E o Pagode Chica sempre é bom, né, cara? Uma festa super animada, gente bonita, o Pagode de primeira, e a gente ajuda fazendo que eles são diferentes, sempre é bom também. Pra galera que tá em casa assistindo o Freeway e ainda não conhece o trabalho do Bino, é um cara que já passou por Bali High, é residente do Banana de hoje, tempo de Biero, agora vai estar na nova casa da André. Aí, Bino, pra galera que não conhece o trabalho ainda, hoje tem dois grupos de Pagode, mas no intervalo você agita a galera aí com que ritmo aí? A gente agita aí desde o dance, o hip-hop, o funk, né? Menos do Pagode que isso fica por conta dos grupos, mas a gente tenta misturar um pouquinho de reggae, um pouco de cada ritmo, pra deixar a galera bem pra frente aí. A gente, Bino, não precisa nem falar, né? Ele tá direto, já é residente já. Tá aí fazendo som no intervalo também. Mandando aqui, agora aqui no Express, vou bater um papo com esses dois caras aqui que são parceiros do The Night Mix no Freeway, o Sérgio, também o Maurício aí, beleza? Beleza. Tranquilo, Maurício? Sossegado, viemos curtir o Pagode também, né? Hoje uma folguinha, vieram curtir aí o Pagode chique. Com certeza, é... Quando tem uma folga lá na Hibisca, vamos conferir a casa expressa, também é show aqui em Joinville. Hoje só folga pra curtir um Pagode, hein? Só, só. Tá na veia, não tem jeito. Não tem como ficar em casa. Lembrando pra galera que tá assistindo o Freeway, neste sábado, amanhã vai ter uma super festa lá na Hibisca, como é todo domingo lá, a casa bombando, gente bonita, e vai ser o domingo em dobro. Conte um pouquinho, então, qual é a promoção que vai ter lá na Hibisca neste domingo? Domingo que vem vai ter sertanejo Pagode, né? Com Álvaro e Magrão e Pagode.com. E tem a promoção da Smirnoff em dobro, né? Das 18h até 19h30, R$ 80,00, duas Smirnoff, galera. Galera vai poder beber bastante, né, Sérgio? Bastante, aí aproveitando a ocasião pra convidar todos. Tá muito divertido, muito legal, bastante gente bonita. E a casa, assim como sempre, é um show. Pra galera que tá assistindo o Freeway, neste sábado, então, o que que vamos ter amanhã na Hibisca? Quais são as atrações? Pois é, na Hibisca vai ter Pagode.com e Álvaro e Magrão, pra bombar de novo lá. Nomes na lista, informações, onde que a galera vai encontrar? TheNightMix.com.br, barra lista, pode cadastrar os nomes lá, alguns promoters, né? Pode ficar à vontade aí e curtir a festa com a gente lá. Assim como o pessoal aqui do Expresso acolhe a gente de portas abertas, é ótimo. E convidando a todos, mais uma vez, a prestigiar domingo em dobro na Hibisca Choperia. E aproveitar a oportunidade e mandar um grande abraço pro Salles aqui do Expresso. Parabéns pela casa, Pagode Chique, realmente é um sucesso Joinville, é uma tradição. E convidar todos domingo que vem lá na Hibisca. Mandar um abração grande pro meu amigo André, TheNightMix, você Douglas e meu amigo Wander Luiz. Realmente, a Hibisca e o Expresso aí estão com uns domingos aí muito bons, hein? Semana que vem a gente também tem a Hibisca, idosos dupla também, que rola centenas de Pagode. E a gente sempre no caminho do hip-hop, do dance, sempre pra animar a galera também. Sucesso pra ti, Bino, e conte sempre que a parceria do Wander, do André é minha. Tamo junto, é TheNightMix e pro Wayne, ninguém segura essa parceria de sucesso. Com certeza, a gente junto vai pra frente sempre. Domingo em dobro no Hibisca e Choperia, com Álvaro e Magrão e Pagode.com. Espero por você lá, hein? Um minuto pra falar, é o que eu peço pra você, deixa tudo e vem pra cá, você não vai se arrepender. Então chega mais, porque eu quero ter você, me diz como é que faz, tira tudo que eu te mostro que sou capaz. É assim que se faz, é assim que se faz, pagode chique, valeu! Tira tudo webinar! Tira tudo webinar! Tira tudo. Tira tudo! Tira tudoعل isso!